Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para responder mais uma pergunta da TV Saúde Quanto e aproveitando para você que está nos assistindo, se você tiver alguma questão que você gostaria de esclarecimento, essa é uma oportunidade extraordinária. Manda essa pergunta para a gente, nós normalmente fazemos a seleção das perguntas mais significativas e quem sabe no próximo vídeo eu não estarei respondendo a sua pergunta aqui. E hoje temos aqui a pergunta da Joyce Alice Santos, a pergunta dela é muito interessante e ela é lá de Taubaté. Gostaria de perguntar algo que acontece comigo desde criança, de ficar me escondendo. Como curar dessa maneira de pensar e de sentir? Olha Joyce, primeiro parabéns a você por estar compartilhando o seu desafio. Eu não conheço ninguém, nem um ser humano que não tenha tido desafio ou que não tenha desafio. Quando você está se abrindo para compartilhar isso, quando você está fazendo uma pergunta, você está criando um campo de possibilidade para que isso se resolve. Eu aproveito para mostrar que você é um exemplo para as outras pessoas. Que às vezes ficam... Nesse momento você não está se escondendo. Veja bem que interessante, você está falando que você é uma pessoa que está se escondendo, mas nesse momento você está tomando uma atitude de se mostrar. Então o que eu costumo dizer para as pessoas é que não existe nada que esteja acontecendo conosco, uma forma de pensar, uma crença que limita o nosso potencial, ou uma crença que nos coloca para o alto, que não tenha a ver com experiências que nós vivemos no passado. Experiências às vezes que aconteceram ali no útero da mãe. A sua genética está sendo estruturada no momento que você está no útero da sua mãe. E aí nessa faixa de idade, de um aos sete anos, quando nós estamos muito abertos a tudo, ou seja, nós estamos ali suscetíveis, a gente acredita em tudo, a gente tem uma imaginação muito fértil, a gente simplesmente, as pessoas que a gente convive, a forma como eles convivem, a gente acredita que a realidade deles é a nossa também. Então muitas vezes, muitas vezes, formas de pensar, atitudes, crenças, escolhas que nós fazemos, tem a ver com os ambientes que nós vivemos. Então a primeira coisa que eu perguntaria para você, e que eu sugiro a você, é investigar, olhar para a sua história. Olhar para a sua história, olhar com coragem para a sua história, porque se isso é algo que você sente, que isso é algo que você tem clareza desse tipo de comportamento, isso significa que você está diante também de uma oportunidade evolutiva. Isso é uma forma da gente ressignificar o problema, é uma forma da gente ressignificar o desafio. Ou seja, por algum motivo você foi levado a se comportar dessa maneira, e isso, a superação desse padrão vai ampliar a sua percepção da realidade. Então normalmente é assim. As pessoas muitas vezes se encolhem em função de experiências passadas, mas se elas ao invés de viverem ali se vitimizando, reclamando, elas forem investigar aquilo e buscar formas de superar esses padrões, elas podem dar o salto quântico, que é exatamente o trabalho que eu faço, é exatamente no intuito de criar as condições para que a pessoa dê o salto quântico. O que é o salto quântico? É você ir para um outro nível. E você ir para um outro nível, você tem que se auto-investigar. A primeira coisa é a coragem de se auto-investigar. É buscar novas leituras, buscar novas companhias, é fazer isso que você está fazendo, interagindo comigo, fazendo perguntas, se abrindo para o novo. Conversa com tua mãe, conversa com teu pai, se você tem uma boa relação com eles, de forma a entender a origem disso, seus avós, seus familiares, para você saber de onde é que vem isso. Tem motivo aí por trás. Tem um motivo aí por trás. Entendendo isso, você pode exatamente ressignificar e transformar isso em uma oportunidade evolutiva. Eu não sei qual é o motivo, naturalmente não posso falar, porque cada ser humano tem a sua história pessoal. É importante que você faça esse caminho de volta, exatamente para se reconectar a essa experiência que fez com que você ficasse aí se escondendo, e que eu já estou achando que alguma coisa de positivo está acontecendo, porque você está aqui aparecendo, você está aqui exatamente buscando soluções. Então isso já é algo louvável, já significa que você já está no caminho. Espero que essa reflexão que eu trouxe aqui possa contribuir para que você investigue essa causa aí, investigando essa causa, transforme essa situação em uma oportunidade evolutiva, e depois você nos conta os resultados. Então um grande abraço, se gostou, deixa aí a sua curtida, deixa o seu comentário, faça a sua pergunta, quem sabe na próxima edição a gente pode estar respondendo. E lembre que também você pode acompanhar mais de perto o nosso trabalho, dando uma passada lá no nosso site, na TV, perdão, no portal saúdequantum.com.br, ver nossos livros, nossos DVDs, nossos cursos, enfim, para que você possa se aproximar um pouco mais desse conteúdo que tem o potencial de transformar e de curar vidas. Grande abraço e aguardo a você na próxima TV Saúde Quanto. Até lá, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.